Chupa Hoje eu acordei pensando em você Trouxe uma maçã da moca eu sei que tu vai querer Essa maçã é especial menina tu vai gostar Mas não é pra tu morder é só pra você chupar Então chupa, oi se lambuza Pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, oi se lambuza Pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza Pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza Pode ficar tranquila, essa é minha fruta Hoje eu acordei pensando em você Trouxe uma maçã da moto que eu sei que tu vai querer Essa maçã é especial, menina, tu vai gostar Mas não é pra tu morder, é só pra você chupar Chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então hoje eu acordei pensando em você Trouxe uma maçã da moto que eu sei que tu vai querer Essa maçã é especial, menina, tu vai gostar Mas não é pra tu morder, mas se lambuza, não é pra tu morder, é só pra você chupar Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta Então chupa, mas se lambuza, pode ficar tranquila, essa é minha fruta